Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Encerrando nossa programação musical Staron Forty Five, Beatles Medley. Faltando um minuto e trinta segundos para a minha noite, o coração já aceleradíssimo. Obrigada a você ouvinte da Antena 1 do Rio de Janeiro, de qualquer parte do Brasil ou do mundo. Eu, Nayara Alves e toda a família Antena 1 agradecemos pela companhia, pelo carinho, audiência, e-mails e milhares de telefonemas. A família Antena 1 agradece pela magia proporcionada durante vinte e oito anos nos seus cento e três vírgula sete megahertz. A partir da meia noite segue nossa programação apenas online. Um forte abraço da Antena 1, a Light FM do Rio. Um forte abraço da Antena 1, a Light FM do Rio. 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 para meia-noite e três. Bom dia! Você está em cento e três vírgula sete, Nativa FM, o amor do Rio. Muito bom dia pra você. Hoje, primeiro de junho, a Nativa FM iniciando uma nova fase, mas uma fase com pequenas mudanças. Apenas essa mudança de endereço, estamos aqui em cento e três vírgula sete, mas a mesma Nativa FM do seu coração, a Nativa FM que eu amo. A Nativa FM que eu amo.